Olá, boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence o Lanús e larga em vantagem na final da Libertadores da América. A repercussão da vitória do Grêmio entre os torcedores nesta manhã. Matriz Skate Pro tem nova edição neste final de semana na capital. E na entrevista vamos falar sobre os Jogos Abertos de Porto Alegre. E foi um jogo tenso, equilibrado, taticamente e com poucos, mas memoráveis lances. Grêmio e Lanús fizeram uma partida bastante disputada na noite passada lá na Arena. Mas no final a vantagem foi tricolor. Não só pelo gol de Cícero, mas também por outra defesa genial de Marcelo Groi. Veja aí como foi o jogo e esses lances que não vão sair da memória tão cedo. Grêmio e Lanús. Primeiro jogo da decisão pode ser resumido em três importantes lances. O primeiro aos 39 minutos de jogo. Escanteio para o Lanús. O zagueiro Braguieri sobe livre e de olho aberto cabeceia no canto esquerdo de Marcelo Groi, que faz uma defesa fantástica, impedindo que o time visitante abrisse o placar. Mais uma vez, o tricolor é salvo pela mão de Groi. Segundo lance, aos 37 minutos do segundo tempo. Edilson alça a bola para a área argentina. Jael ganha na cabeça e deixa Cícero livre para chutar e vencer o goleiro Andrada. Grêmio 1 a 0. Explosão de alegria na Arena. O terceiro lance aconteceu no apagar das luzes. 50 minutos de jogo. Chuveirinho para a área do Lanús e o atacante gremista Jael é deslocado faltosamente. O árbitro chileno, Júlio Bascunhã, vê, mas não marca, provocando revolta do time gremista. E ao final do jogo, troca de empurrões entre os dois times. O Grêmio também reclama do juiz o cartão amarelo aplicado injustamente ao zagueiro Kermann, que não jogará a final na Argentina por conta da suspensão. Mesmo com tudo isso, a vantagem é do Grêmio para o dia 29. É, e depois dessa vitória suada de ontem, a partida da volta lá em Buenos Aires promete ser tão disputada quanto. Mas alguns torcedores ficaram bem confiantes depois que a vitória foi decretada no finalzinho. Já tem, inclusive, gente sonhando com uma partida histórica do tricolor contra o campeão europeu Real Madrid no final do ano, decidindo o torneio mundial de clubes. Três equipes de televisão na esquina mais movimentada de Porto Alegre. O assunto é um só, futebol. E a resposta dos torcedores sobre o jogo do Grêmio ontem, também. Foi sofrido um pouquinho, foi um sufoco para o Grêmio, mas valeu. Grêmio e Lanús fizeram um jogo difícil, truncado e protagonizado pelo árbitro chileno Júlio Bascunan. O gol tricolor só saiu aos 37 do segundo tempo num chute de Cícero. No final, Jael ainda foi derrubado dentro da área, sem bola. Fomos roubados. O Grêmio, o primeiro tempo, não foi muito bem. O segundo tempo, ele deu uma amostra. Eu creio que lá nós vamos conseguir melhorar a qualidade de jogo. O Grêmio vai para a Argentina com a vantagem do empate. Fácil, os torcedores sabem que não é. Mas eles têm estratégias para vencer. Os lançamentos premeditados, eles repetem sempre aquela jogada. Se você matar aquilo ali, está ganhando o jogo. É só jogar futebol, que nem o Grêmio joga, ganha deles lá, em qualquer lugar. E a confiança segue forte no tri. Temos futebol, temos confiança e vamos ser. E que venha, tu sabe, né? E que venha Cristiano Ronaldo, no fim do ano. Vamos falar rapidinho aqui de basquete. O Caxias do Sul venceu outra partida pelo Novo Basquete Brasil. E dessa vez foi fora de casa. Em Campo Mourão, no Paraná, os caxienses derrotaram a equipe mandante por 84 a 63. Agora, os gaúchos ocupam a quarta posição no torneio, com 67% de aproveitamento. O próximo confronto é na terça-feira, também fora de casa, contra o Minas Tênis. E neste sábado, tem decisão de vôlei dos Jogos Abertos de Porto Alegre. Em quadra, a partir das 9 da manhã, no Ginásio Tesourinha, equipes masculinas e femininas decidem os campeões infantos juvenis da capital. Mais detalhes com o coordenador do vôlei da Secretaria do Desenvolvimento Social e Esporte, Juliano Meneghete de Carvalho. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Boa noite, Cris. Boa noite a todos os telespectadores. Como é que estão os preparativos para essa fase finalíssima aí do vôlei masculino e feminino no final de semana? Então, na verdade, da nossa parte da Prefeitura, está tudo pronto. Agora, a expectativa fica por conta das equipes, né? Estão se preparando desde abril para esse momento, que são as finais que faremos no Tesourinha neste sábado. Pois é. E desde abril, né, que está ocorrendo essa competição, e eram mais de 300 equipes. Quantas que chegam agora às finais? Quando a gente contabiliza 300 equipes, a gente está olhando o universo de todos os Jogos Abertos de Porto Alegre, né? Que ele compreende as modalidades de futsal, futebol, vôlei, handbol, basquete e vôleibol. Quando a gente vai para o universo do vôlei, eram 516 atletas inscritos, eram 21 entidades envolvidas e aproximadamente 60 equipes. Ah, mas é bastante, gente. E agora chegam quantas para essa decisão do final de semana? No sábado de manhã, teremos o Infanto Juvenil Feminino. E o Infanto Juvenil Feminino, então, serão quatro equipes que decidirão. Com duas semifinais, depois decisão terceiro e quarto lugar e, por fim, a grande final. E aí, à tarde, acontece o masculino? À tarde, o masculino. Nessa mesma organização, não? Aí teremos um triangular. Triangular. Sim. Perfeito. E quais são as equipes? Quais são as entidades que chegaram até esse momento decisivo? É legal essa pergunta porque o perfil do nosso campeonato é muito interessante, sabe, Cris? A gente considera um dos campeonatos mais democráticos que tem. Porque ele vai do universo de clubes até associações de rua, de bairro, amigos que se organizam e montam um time, participam. Então, realmente, é um campeonato bem interessante. E, para a final, chegou na Infanto Juvenil Feminino, a ABB, já tradicional, participante, que vai confrontar, por exemplo, uma equipe da nossa unidade, da nossa secretaria, que é a Praça Arariboia. Que desenvolve um trabalho excelente de vôleibol. É verdade, já ouvi falar. O professor Ismael, no caso. E na outra semifinal, temos o Colégio Rosário e o Colégio Militar. Que bacana. Dois colégios também tradicionais. Sim. Grandes parceiros nossos aí no campeonato. Esses que tu falaste são do feminino, é isso? Do feminino. E do masculino também tem essa diversidade? Também tem, mesma coisa. E chegaram para a final, para esse triangular, o Colégio Júlio de Castilhos, um grande trabalho com o professor César. O Colégio Farroupilha, com o professor Pablo, grande parceiro. E o Colégio Militar, com o professor Batista, que tem um histórico no vôlei aqui no estado fantástico. Treinou grandes craques da seleção já. É verdade. Que legal. O professor Batista. E diga uma coisa, Juliano, quem tiver interesse, quem gosta de vôleibol, que quiser ir lá assistir, como é que pode? A entrada é franca? Todo mundo pode entrar? A entrada é franca, todos serão recebidos no Tesourinha. O dia inteiro iniciamos às 9 da manhã com o feminino e na parte da tarde às 14 horas com o masculino. Perfeito. E vocês já estão projetando aí e começando a preparar o ano que vem? Ou só quando acaba mesmo a competição desse ano e que se pensa no ano seguinte? Na verdade, nós já temos, assim, um calendário mais ou menos estabelecido. Os participantes mais tradicionais até já conhecem, né? Por volta de março a gente inicia a inscrição. Em início ou final de março já fazemos nosso congresso técnico e em abril, então, já iniciam os jogos. Já começa a disputa para valer. Se quiser mais informações, pode procurar o site da Secretaria? O site da Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social. e lá a partir do ano que vem, daí, deixa virar o ano, janeiro, fevereiro, vai ter as informações que precisa. Curte o Natal, curte o ano novo e aí ano que vem. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação e sucesso no evento no final de semana. Obrigado, Cris. E a Federação Gaúcha de Esportes Equestres promove, de hoje até domingo, o evento hípico mais antigo do Brasil. O Festival Hípico Noturno, um concurso de saltos realizado desde 1960 no 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, aqui em Porto Alegre. E hoje à noite acontece a 58ª edição do Festival Hípico Noturno no Regimento Bento Gonçalves. É considerado o mais antigo evento de hipismo do Brasil. O festival reúne renomados atletas do esporte nacional, entre civis e militares. Já são confirmados mais de 100 competidores. As provas de salto são de 60 centímetros a 1,30 metro de altura. O evento também conta com expositores e show musical. A competição vai até domingo. O 4º Regimento de Polícia Montada fica na Avenida Parício Borges, número 2351, terceira perimetral. E a pista de skate do bairro IAPI, aqui em Porto Alegre, vai sediar um dos mais importantes eventos nacionais da modalidade neste fim de semana. O local é considerado um dos melhores para a prática deste esporte aqui no país. Muitos skatistas gaúchos conhecidos mundialmente começaram a praticar as suas primeiras manobras nesta pista. O gaúcho Marco Sida, um dos skatistas mais renomados do Brasil, começou a sua carreira na pista de skate do bairro IAPI, em Porto Alegre. O local conhecido mundialmente por ser pioneiro no skate plaza, que reúne obstáculos da rua para dentro de uma praça, foi um marco deste esporte no Rio Grande do Sul. Muita gente precisava sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para poder ter um patrocínio, poder viver do skate, precisava morar fora. E de um tempo para cá, a partir de 2001, quando a pista do IAPI foi construída, o skate de Porto Alegre mudou da água para o vinho. Foi uma mudança radical e Porto Alegre entrou para o cenário brasileiro. E hoje, depois de vários anos, 16 anos de lá para cá, desde 2001, o skate de Porto Alegre, a gente tem nomes aí que estão despontando no mundo. Então, a cena mudou radicalmente. Não é por acaso que a pista do IAPI cedia mais uma vez o maior evento de street skate do país, o Matriz Skate Pro 2017. As arquibancadas já foram levantadas e as pistas estão sendo montadas para receber um público de 12 mil pessoas e alguns dos principais skatistas do mundo. São esperados mais de 80 competidores. Entre eles, o paulista Diego Garcês. Para ele, o importante não é apenas competir. Esse evento não é só um campeonato de skate, é uma confritorização entre todos os skatistas brasileiros. Todo ano a gente se reúne aqui, anda de skate junto, tem amigos que eu não vejo há bom tempo, aí a gente sempre se encontra nesse campeonato. Então, é uma honra poder estar participando desse evento. Para a Sida, a inclusão da modalidade skate street nas Olimpíadas de Tóquio reforça ainda mais competições desta modalidade e diz que o Brasil está bem representado. Vai ser um grande marco para o skate mundial, principalmente brasileiro, porque os brasileiros, é como no futebol, o skate brasileiro está muito bem representado nos Estados Unidos e no mundo. Então, a gente tem grandes nomes aí, como Lua de Oliveira, e ainda tem tempo de vir outros nomes. A oitava edição do Matriz Skate Pro 2017 será neste sábado, dia 25. A entrada é franca. Em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo, dia 26. Ai, que pininho. O plano de jogo de hoje acabou. Fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. E a gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Vou esperar vocês, hein? Até lá. Beijo.